Todo mundo tem cabelo curto. Para Combendi, o movimento estudantil americano foi mais libertário e radical do que o francês. Exemplo, em Paris, os líderes são todos homens. Nas rodas de conversa, assembleias e reuniões, as mulheres mais escutam do que falam. Maio foi essencialmente masculino e, nesse aspecto, reproduziu as relações de poder na sociedade. E há os negros, aqueles que aparecem ao longo de horas e horas de material pesquisado, mesmo os que se misturam aos estudantes, estão sempre nas extremidades do quadro, invariavelmente calados e quase sempre de terno. Nunca são protagonistas, nem mesmo atores coadjuvantes, mas figurantes que se esforçam para nos chamar a atenção. Uma jornalista canadense escreveu Durante as jornadas de tumulto vi poucos negros e norte-africanos. Eles se mantiveram muito quietos. Agora eles reaparecem, quietos como sempre, varrendo as ruas. Nada mudou. Tchau. Tchau. Tchau.